O West Haigland Terrier é um cachorro pequeno, amigável e muito corajoso. Ele foi desenvolvido como um cão de caça e é atualmente uma das raças de cachorros mais populares. Se você também acha esse cachorro muito fofinho e quer saber mais sobre o origem dele, o cuidado e as suas características físicas, nós vamos falar sobre tudo isso nesse novo vídeo do Perito Animal. O West se originou nas Terras Altas da Escócia Ocidental. De fato, a tradução literal do seu nome é o Terrier Branco das Terras Altas Ocidental. Inicialmente, essa raça era indistinguível de outros terrieres de pernas curtas, como o Dundee de Montes ou o Terrier Escocês. No entanto, com o passar do tempo, cada variedade foi sendo criada separadamente até eles se tornarem verdadeiras raças de cachorros diferentes. O West Haigland Terrier foi originalmente criado como um cachorro para caçar raposas e texugos. Ele tinha a pelagem de cores diferentes. Uma curiosidade sobre esse cachorro é que conta-se que o coronel Edward Donald Malcolm decidiu criar apenas os cachorros brancos depois que um dos seus cachorros avermelhados foi morto por ser confundido com uma raposa ao sair da toca. O West é um cachorro pequeno que mede cerca de 28 centímetros até a cernelha e geralmente não passa dos 10 quilos de peso. No geral, as fêmeas são um pouco menores do que os machos. Ele é um cachorro compacto e forte, com as costas niveladas e compridas e o peito profundo. As suas pernas são conhecidas por serem curtas, musculosas e fortes. A cabeça do Terrier Branco das Terras Altas do West é um pouco volumosa e é coberta com um pelo abundante. O seu nariz é preto e um tanto alongado. Os dentes são grandes em relação ao tamanho do cachorro e bem poderosos. Já os seus olhos são médios e escuros e tem uma expressão inteligente e sempre alerta. No geral, a expressão facial dele é doce e amigável. O rabo dele é um dos elementos mais apreciados e conhecidos da aparência do West. Ele é coberto por um pelo áspero e fica sempre o mais retinho possível. Tem a forma de uma pequena cenoura, medida entre 12,5 centímetros ou 15 mais ou menos. E sob nenhuma circunstância, esse rabo deve ser cortado. No entanto, a característica mais notável dessa raça é o pelo branco, bonito e super macio. A única cor aceita é o branco. O seu pelo é dividido em duas camadas. Uma interna com os pelos mais duros e ásperos e a outra externa com os pelos macios e densos. O West talvez seja o cachorro mais carinhoso e sociável dos Terriers. Mesmo assim, nós precisamos ter em mente que ele é um cachorro um pouco grosso de vez em quando. Já que ele foi desenvolvido para caçar animais perigosos, como as raposas. Apesar de variar de acordo com cada animal, o West tem uma tendência a se relacionar muito bem com outros cachorros graças ao seu temperamento equilibrado e amigável. Naturalmente, é importante socializá-lo corretamente a partir de pequenos ambientes usuais para ele ir aprendendo a lidar com outros animais de estimação e pessoas. Essa raça maravilhosa também pode ser uma ótima companhia para crianças, já que eles geralmente gostam de brincar. Para estes casos, é essencial educar o cachorro e a criança para que ambos aprendam a respeitar e a brincar sem se machucar. Estes cachorros têm uma tendência a latir e a cavar, especialmente se eles passam muitas horas sozinhos em casa ou ficam entediados. Então, ele é um ótimo animal de companhia para pessoas ativas e que fazem bastante atividades ao ar livre. A pele do West é um pouco seca e os banhos frequentes podem torná-lo propenso a erupções. Para evitar esse problema, ele precisa tomar banho uma vez por mês ou a cada mês e meio, mais ou menos, com um shampoo exclusivo e recomendado para cachorros. Após o banho, é importante secar bem os ouvidos com uma toalha. Essa é uma parte do corpo dele que precisa de uma limpeza regular. O pelo dele pode crescer até 5 ou 6 centímetros, por isso é essencial escová-lo regularmente. Embora a manutenção desse pelo não seja excessivamente complicada, é verdade que ele tende a se sujar facilmente devido a sua cor branca. Portanto, é aconselhável limpar o focinho e as patas depois de comer ou brincar, se necessário. Um truque bem eficaz para fazer isso é usar um lencinho de bebê para limpar essas áreas. Também é importante prestar atenção aos dutos lacrimais do West Terrier para limpar as remelas que ficam acumuladas e evitar aquelas manchas marrons. Quanto ao exercício, ele não precisa de tanto assim, mas precisa de um mínimo de dois ou três passeios e jogos para mantê-lo bem estimulado. Devido ao tamanho dele, ele pode exercitar em ambientes fechados, mas gosta muito de fazer atividades ao ar livre. Além disso, é essencial fornecer toda a companhia que ele precisa para que ele seja sociável e afetuoso. Como nós já comentamos, o West é um cachorro que tende a se dar muito bem com outros animais e pessoas, desde que ele tenha sido socializado adequadamente. Dessa forma, é importante não adotá-lo até que ele tenha pelo menos dois meses de idade, já que é com a mãe e com os irmãos que o período de socialização começa. Uma vez na nova casa, aí é importante continuar com esse processo e em todos os ambientes que ele frequenta. Vale notar que o seu forte instinto como cachorro caçador faz dele um cachorro inadequado para viver com pequenos animais, já que ele tende a caçá-los. De qualquer forma, vale lembrar sempre que nem todos os Wests são os mesmos. A personalidade forte desse cachorro fez muitas pessoas pensarem que é difícil treiná-lo. No entanto, ele é um cachorro muito inteligente que aprende rapidamente quando é treinado com reforço positivo, com métodos de treinamento como clicker, guloseimas e prêmios. Ele não responde bem às técnicas tradicionais de treinamento, baseada em punições e reforços negativos. Além disso, por ser um super latidor, é importante educá-lo para que ele aprenda a administrar os latidos adequadamente. O West Terrier é especialmente vulnerável à osteopatia cranio-mandibular, uma doença que envolve o crescimento anormal da mandíbula. Isso é genético e deve ser tratado corretamente com a ajuda de um veterinário. Ele é uma das raças de cachorros mais propensas à dermatite, especialmente à dermatite atópica. Outras doenças que esse cachorro geralmente sofre são a leucodistrofia de células globoides, a doença de Lea e Calvipertis, infecção de ouvido, catarata e luxação patelar. Para prevenir e detectar qualquer uma delas, é necessário visitar o veterinário periodicamente, manter o calendário de vacinação atualizado e manter o West sempre desparasitado. Oferecendo todo o cuidado que ele precisa, o West Raglan Terrier é um cachorro de vida longa que pode viver entre 12 e 16 anos. Esse foi o vídeo do Perito Animal sobre o West Raglan Terrier. Você já conhecia essa raça? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo e obrigada!